Bom dia, bom dia meu amigo Darcy, estou aqui recebendo a encomenda que você fez para mim aqui, aqui chegou para mim, uma faca de cozinha, uma faca leve, olha que bacana, faca chique, muito bem feita, muito bem trabalhada, te agradeço mesmo de coração, e junto com essa faca, veio a faca lambari, olha o detalhe do, da bainha, que ele fez para mim, muito bem trabalhada, uma faquinha chique, aí, uma faca de lima, Darcy com Teraria, valeu meu irmão, muito obrigado, e até uma próxima encomenda aí, um grande abraço Darcy, fica com Deus.